Meu primo tirou a vida dele ontem por causa do jogo do tigrinho, ele perdeu tudo, meu Deus Gente, eu falo aqui, ninguém acredita, olha isso daqui Gente, compartilha esse vídeo, me ajuda a evangelizar agora Se você tem amor a vidas, compartilha esse vídeo com quem joga, com quem da tua família tá envolvido nesse jogo Compartilha com mais gente, sabe por quê? Porque enquanto os influencers, eles vai mentindo na internet pra eles ganharem dinheiro As pessoas vão tirando as suas próprias vidas por causa do vício Tem o nome de uma conta que se chama Demo Essa conta, ela é hackeada só pros influencers ganharem Olha o nome da conta, Demo Demônio isso mesmo Demo, do demônio Gente, você que ama a vida Você que tem um parente, conhece pessoas Compartilha esse vídeo pra enxergar o máximo de pessoas e vê isso daqui Uma pessoa tirou a vida por causa desse jogo Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor Abre o olho desse povo, acorda meu povo, acorda Tchau Obrigada.